Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar de Oxi Menina que nos últimos tempos foi pega na mentira de novo. Mas por que Dedê? Porque um tempo atrás a Oxi Menina fez uma caixinha de pergunta e perguntaram por que ela não levava ninguém na casa dela. E ela falou, gente, que era por segurança, inventou um monte de coisa e também foi perguntado se ela viajaria com algum inscrito. E ela falou que não, gente, porque ela não sabe a índole das pessoas. Mas de uns dias pra cá, a casa da Oxi Menina parece que virou até parada de caminhoneiro. Não para de gente. Uns dias desse foi uma menina que tocava violão, onde ela postou lá no seu stories tocando uma música no violão dela. E hoje ela mostra mais uma pessoa lá na sua casa. E quem seria, gente? Uma youtuber. O nome do canal dela é a Jayane. Isso mesmo. A-H-Jayane. O nome do canal da moça. Ué, Lu, você mesmo falou que não levava ninguém na sua casa pela segurança e outras coisas, enfim. Então, gente, pra você conhecer a Lu ou ir para a casa dela, tem uma palavrinha mágica. Digital Influencer. Se essa palavra não for compatível com você, esquece que você não tem chance nenhuma de ir visitar a casa da Oxi Menina. Porque diz ela que é para a segurança dela e de seus pais. Como se ela conhecesse os digitais influencers que ela anda se encontrando, não é mesmo? Às vezes a gente não conhece nem quem dorme do nosso lado. Imagina uma pessoa que a gente conhece apenas na internet, né, Lu? Menos é mais. Mas para que tá feio, foi pega na mentira. É melhor admitir que seus inscritos e nada parece a mesma coisa, não é mesmo? Como eu já falei, para muitos, os inscritos só servem para dar visualização. E quando os inscritos falam algo que não agrada, tome-lhe patada e bloque na cara. Que é isso que ela e suas irmãs e outras tutúberas por aqui fazem, né? Inclusive, é de nem coração dar para os inscritos, não é mesmo, gente? Então, se você quer o prazer de conhecer a casa da Oxi Menina, passear com ela ou até viajar, a palavra é digital influencer. Se você não for, suas chances são zero. Porque tudo que ela faz é uma troca de favores por engajamento, não é, gente? Então, tchucas, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.